Chegou a hora do quadro consultório médico e hoje nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia para pacientes, tá? Que estão em recuperação do Covid-19. Quem tá comigo é a doutora Daniele Farias, que vai nos contar. Doutora Daniele, após o Covid, aparecem muitas complicações. Quais são as mais recorrentes? Bom dia, seja bem-vinda. Olá, Giseline, olá pessoal aí de casa. É verdade, né? Nós temos múltiplos quadros, né? Do pós-Covid, porque o paciente com Covid, ele apresenta diversas gravidades. Então, tem aquele paciente que ele vai ser internado e tem paciente que apresenta algumas complicações, mas ele não vai até o hospital, não fica interno, não usa, né? Da unidade de terapia intensiva, de alguns tipos de ventilação, como a ventilação mecânica. Então, a gente pode, aí num processo de pós-Covid, entender ou identificar diversas complicações ou diversas complexidades de complicações. Desde complicações motoras até complicações respiratórias. Hoje em dia, muito se enfatiza, né? As complicações voltadas para a área cardio e para a área pulmonar, mas já se sabe que existem complicações também a nível neurológico. Então, o paciente pode apresentar pós-Covid tosse, uma fadiga muscular, uma fraqueza muscular, não apenas fraqueza muscular de diafragma, mas também em musculatura periférica, de braços, de pernas. Algumas vezes e alguns pacientes também apresentam miocardites. Devido ao tempo também de internação, eles podem apresentar alguma lesão por pressão. Tem alguns casos de pacientes pós-Covid que apresentam tromboembolismo, né? Venoso. Eu tenho uma amiga que, inclusive, apresentou esse caso de trombo. Eu estava muito preocupada. Então, a gente já tem estudos, né? Que mostram o número de pacientes, né? Que apresentam trombo e também o acidente vascular cerebral, que já é uma realidade. Hoje, falando nesse momento aí de pós-Covid e muitas vezes de desospitalização. Olha, 988-66-5887 é o zap da Jaslin, direta comigo. Você pode fazer perguntas aqui, doutora Daniela. Nesses casos de complicações respiratórias, algum tipo de exercício de fisioterapia que ajude o paciente a recuperar, como você bem disse, que às vezes a pessoa nem vai para o hospital. Mas o fato de ter tido Covid, amarrar o cadastro no sapato fica difícil, subir uma escada fica difícil. Isso. A gente, né, divide assim, elenca os pacientes com alguns esforços, né? A gente avalia o paciente a partir dos esforços que eles apresentam. Essas complicações de fadiga, de dispneia, de cansaço, ele pode vir aos leves, né? Aos pequenos esforços, aos médios ou aos grandes esforços. Hoje a gente já sabe que pacientes pós-Covid fadigam mais rápido. A gente tem relatos de pacientes no pós-Covid que apresentam a dispneia, né, respiratória, só ao levar o copo até a boca, né? O ato de comer, de se alimentar, de tomar banho, cansa. Então, são pacientes que precisam de um trabalho, né, fisioterápico, de uma avaliação, né, de uma anamnese mais detalhada pra que a gente entenda quais, né, os exercícios e quais as metas que a gente vai ter com determinados pacientes. Essas imagens, por exemplo, são de exercícios que são feitos pra melhorar aí a condição de vida depois do pós-Covid? Aí a gente tá trabalhando, né, um fortalecimento muscular, mas a gente trabalha muito a área de fortalecimento cardiopulmonar, né? Então, a gente tem hoje alguns recursos que nos ajudam, né, tanto nas fases de reabilitação cardíaca com o uso de esteira, com o uso do trampolim, das bicicletas, dos cicloergômetros, mas também com alguns equipamentos como Power Brief, né, que a gente tem usado aí nesse momento pra aumentar a capacidade respiratória daquele paciente. E pra quem não tem acesso a um tratamento, a gente sabe que tem todo um pessoal que não tem acesso pelo poder aquisitivo também. Por exemplo, quais os exercícios que podem ser feitos em casa? Não só pós-Covid, como tem uma mãe falando aqui, bom dia, meu filho está gripado e está cansado. Qual o tipo de exercício que pode ser feito em casa, que pode ajudar aí nessa melhora do paciente? Vamos lá, eu acho que prioritariamente é importante falar, né, que cada paciente é único, a gente tem a nossa individualidade, então é importante que ele seja visto por um profissional fisioterapeuta, avaliado, feito toda uma anamnese, não apenas com os testes, né, e as escalas que a gente utiliza pra esse paciente específico, mas também utilizando de alguns exames, alguns recursos que a gente tem hoje, a espirometria, né, a manovacometria, a questão do exame de ultrassom sinesiológico, quando a gente vai identificar a eração pulmonar, a gente vai identificar fraqueza de musculatura de diafragma ou fraqueza de musculatura periférica, pra gente entender qual a fase que aquele paciente está e o que é que eu vou recomendar pra aquele paciente. Se eu vou recomendar um treino, né, mais voltado pra treino aeróbico ou treino de mobilização, ou se aquele paciente, ele precisa de um treino com a quantidade de repetições máximas maior, que eu use uma maior frequência cardíaca, é um paciente que precisa estar bem monitorado, né, a gente precisa usar sempre do oxímetro pra estar identificando aí saturação de oxigênio, pra estar identificando frequência cardíaca, o paciente precisa utilizar também do frequencímetro pra que a gente possa entender até onde a gente pode ir com aquele paciente. Daniela, muito obrigada, um bom dia pra você, viu, é um prazer recebê-la, e certamente vamos chamá-las ou chamá-la outras vezes, tá? Obrigada, Jaceline, obrigado a todos, né, a gente fica aí à disposição pra qualquer dúvida, né, as minhas redes sociais estão aí. Obrigada. Olha, o Hospital do Trauma da Capital...